Quando alguém me chama de retardado, eu... Oxe, por que que tu acha isso? Nada a ver, doidão, nada a ver! Minha mãe fala... Tranca a porta, tem um marginal lá fora! O meu parceiro lá fora esperando... Como é que é o papinho, tia? Libera o Juninho aí pra gente jogar bola logo, para de falar besteira! Quando você entrega o salgado pro seu amigo dar uma mordida... E ele come tudo! Nossa amizade acabou aqui e agora, seu traíra! Sempre que eu tô no banheiro... E se uma cobra picar a minha bunda? Quem nunca teve esse pensamento? Fala sério, velho! Não é possível que só eu sou maluco! A internet cai! O meu irmão... Caiu aí também, mano? E aí, caiu aí também? Moleque sai do quarto só pra isso! Eu depois de lavar um copo em casa... Oh não, estou tão cansado! Gastei muita energia! Quando você tá se arrumando... E ficam te apressando! Cara, para de apressar, velho! Não tem nada mais sufocante que isso! Dá vontade de até demorar mais! E aí, Otaku? Eu sou o Grutaku e no vídeo de hoje eu vou melhorar o seu dia com os melhores memes de Naruto! Se liga na minha rima! Mirei no alvo... E deixei você calvo! Mas quem deixar o like e se inscrever... Vai ficar sã e salvo! Confia, borracha! Já deixou o like? Então, sem mais delongas... Bora pro vídeo! Quando a minha irmã faz comida... Eu! Não importa se está boa e maravilhosa... Tá com gosto ruim, tá? Qualquer pessoa fala... Ah, você não tem coragem de fazer isso! Eu! É o quê, doidão? Você sabe com quem que você está falando? Aí que dá vontade de fazer! Quando você pensa em uma música... E a pessoa do seu lado começa a cantar ela... Cara, como isso é possível? O miserável Lementes! Me fala mais sobre você! Eu tentando lembrar quem eu sou! Pera lá! Pera lá! E agora? Dá um branco na mesma hora! O povo tirando foto em 2023! É! Trava na pose! Rá! Rá! Chamadação! Dá um close! Foto de cria, clã! Foto de cria! Eu, depois de explicar a matéria de matemática... Tudo errada pro meu amigo! Sim, sim! Confia, Juninho! Eu sou o ser mais... Tadinho, cara! Toda vez que eu jogo... Eu, o meu time... Nem Noé carregou tanta anta, tá? Eu acordando minha mãe às duas da manhã... Pra avisar que eu preciso de cartolina... Em pleno domingo ainda por cima... Seus amigos falam... Você trouxe o trabalho? Eu! Eu o quê? Trabalho! Que trabalho! Hoje não era educação física! Você tem que acordar com um sorriso no rosto... E ter atitude positiva pra ter um bom dia! Eu acordando às sete horas... Mas que... Que ódio! Em pleno domingo! Alguém leva um tombo... Eu rindo em vez de ajudar... Muito limitado! Quando eu vejo que a calvície tá chegando em mim... Galera... O meu tio que é calvo... Ele falou pra mim que na minha idade... O cabelo dele era igual o meu! O professor de educação física fala... Hoje a aula é na sala! O aluno! Cara, não tem nada mais torturante que isso... Principalmente no dia que não tá chovendo... Aí a gente fica até triste, véi... O trovão... Ah... A minha mãe... Tira tudo da topada! Vai queimar a casa toda! Ela dá uns gritão aqui, doidão... Meu Deus! Eu juro! Olha! Tu jurou, hein? Tu jurou! Eu esperando a minha mãe sair... Pra ligar o som... Eu quero botar música de anime no talo! Quando você usa uma câmera profissional pra tirar foto... E a sua foto ainda fica feia! Meu Deus! O que foi que eu fiz com a minha vida, Jesus? Quando a pessoa fica me olhando por mais de 10 segundos... Eu... Cuida bem do seu irmão mais novo... Eu... Cadê o meu bem-dez, seu mexerico? Tá fuçando nas minhas coisas, é? Como que vai a dieta? Eu... Dois hambúrguer, cinco pizza e uma coquinha... Ai, ai... Acabei... A pessoa fala... Você sabe escolher sua roupa pra sair? Eu... Claro que eu sei! Eu pronto! Então essa é a famosa moda casual de luxo... Quando seu amigo vê a mensagem e não responde... Juninho! Traidor do clã! Como ousa, borracha! Eu combinando de sair, sabendo que eu não vou... Claro que eu vou! Confia! Sim, sim, vai ser super bom o rolê! Demorei pra responder porque meu celular tava carregando... A realidade... Soninho, né? Soninho! Eu reiniciando a música porque a parte que mais dói não doeu o suficiente... Volta, volta, volta! Eu chego na padaria... Eu falo... Quanto que tá a rosca? A atendente... Que papinho, hein? Que papinho é esse doidão? Trinta minutos fora de casa... A minha mãe... Vai morar aí? Vai morar na rua? Hã? Quando alguém está jogando o mesmo jogo que eu jogo... Do meu lado... Quem é esse estranho jogando o mesmo jogo que eu? Ele é bem ruimzinho... Será que eu passo a dica que eu sei? Quando a minha mãe sai... E deixa eu e o meu irmão sozinhos... O pior era quando ela chegava e via vocês dois brigando... Aí os dois apanhavam dela... Quando os professores me usam como bom exemplo na sala... Sim, sim, criaturas inferiores... Respeito, brabo! Quando você tenta dormir de novo pra tentar voltar no sonho... E não dá certo... Quem nunca sonhou com algo tão bom que deu vontade de voltar pro sonho? Eu já, cara... Eu já... Quando a professora mandava dever pra fazer em casa... Eu... Não tem nada mais torturante... Fala a verdade... Nada mais torturante... Quando a sua namorada te elogia... Hã? Ela, clã... Ela... Eu tomo uma bolada na cara... O meu amigo... Desculpa aí... Doeu? Eu... Não, Juninho... Imagina se doeu... Traidor... Traidor... Aí você cresce... Arruma um emprego... E leva sua mãe numa loja... Eu falo... Você quer essa geladeira, mãe? A minha mãe fala... Quero sim, filho... Eu... Então na volta a gente compra... Hã? 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 Eu planejei isso a minha vida toda... Então essa é a maldição do ódio... A famosa vingança... Um dia eu vi... Quatro valentões batendo em um menino... Só porque ele era o Tia... Não aguentei e fui ajudar na briga... O moleque não teve a menor chance... Contra nós cinco... Hã? 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 O que você é sem esse xaringã emprestado? Gênio prodígio... Johnny aos 13 anos... Confiável e habilidoso... Hã? Hã? Por que choras, bebê? Eu quando vejo... A 10 barra 10... Olha como ela é tchutchuquinha... Eu vou casar com ela... Para de ser iludido, borracha... Eu vendo a minha mãe dar tchau cinco vezes pra mulher... E ainda continuar conversando... Hã? Hã? Oh, mãe... Vocês já falaram tchau várias vezes, tá? Quando você vira a cabeça pro lado pra ajudar o barbeiro... Mas ele manda você ficar parado... Eu tento ajudar... E ainda sou humilhado... Hã? Quando tu sair do barbeiro e entrar outro cliente ali... Ele vai falar pro outro cliente que você era um péssimo cliente... Que ficava mexendo a cabeça, tá? Que saudade da escola... Não veja a hora que tudo volte ao normal... A escola A... Eu... Quero férias... Não, as férias não começam mais... Nossa, como você cresceu... Eu sem saber quem é... Hã? É o quê? Como é que é? Pessoa no status... Alguém? Ligação alguém? Alguém pra conversar? Solidão, né minha filha? Meu Deus, essa aí tá solitária... Tá mendigando atenção... Meu Deus... O vídeo acabou... Mas presta atenção... Se inscreve e deixa o like pra ter mais vídeo, meu irmão... E sem complicação... Deixo dois vídeos na sua tela como minha indicação... Tchau, tchau, tchau... Tchau, tchau... Tchau, tchau...